Entendeu, então? Como é que faz a sua pesquisa para falar tanto e com tanta propriedade da África? São anos, são muitos anos e muita observação. Eu recebi muitas propostas para ter uma vidona de luxo, mas eu sempre recusei. Porque essa vida de luxo é afastar do povo. E a pesquisa é o povo, é o dia a dia. Por exemplo, se eu me perguntar quem são os principais profissionais de logística aqui, as zungueiras e os taxistas. O que essas zungueiras fazem? Os taxistas, mas a visão que elas têm de trocar de produto e não sei o que, a maneira de chamar, você vai aprendendo. Os taxistas também, aí muda de lugar, cansei de ser deixado num lugar, devolve o dinheiro e vai para o outro que está cheio de trânsito. Então, isso é uma alma. Então, quanto mais Angola for acordando para a genialidade do seu povo e criando situações que permitam ao povo aflorar, trazer turista, que turista vem com dinheiro. Nos livros que estou escrevendo aí, está todo mundo, quem tem capacidade de ir lá na Mediateca, ou mesmo pedir pela Amazon, vai perceber a evolução e o acordar dos vários países. Não sei que Angola está dormindo. Não, Angola tem feito muita coisa, muita coisa boa. Mas sempre tem algo que o outro está fazendo que você não... O mais marqueteiro faz mais o auê, é igual a diferença do ovo, da pata e da galinha. A pata faz aquele ovão, mas não faz barulho nenhum. A galinha faz aquele cocoreco todo e é o ovo que mais sai, né? E quanto tempo ficou em Viena? Aí, Viena, eu comecei a ir para lá, em 2005, né? Mas nunca chegou a residir, né? Não, eu ia e voltava. Eu ia e voltava, mas nesse tempo de voltar, muito tempo, porque lá nós, brasileiros, temos muita facilidade em vistos, né? E a Europa não é boba, nada, sempre nos deu três meses. Então eu ficava três meses e voltava, mais três meses, sempre assim. Por quê? Porque interessa. Você vê a África do Sul, a África do Sul também, nunca tivemos visto, praticamente. E a nossa franquia na mala é maior. Por quê? Porque o brasileiro não tem esse conceito de poupança. Ele gasta mesmo. Eu lembro que teve uma senhora aqui no shopping, em Belas, uma brasileira, ela deu 100 dólares, até coloquei no livro, 100 dólares para a Zungueira, a Zungueira estava devolvendo. Eu falei, não, essa é da senhora. Vai ali, faz o câmbio e pega o dinheiro para a senhora. Achou que a mulher não entendeu. E a mulher pegava, eu vi a cara dela, eu olhava assim, numa felicidade. Eu gosto do turismo porque é um dinheiro que é distribuído. eu estou aqui, vou fazer a careca, vou arrumar a barba, vou comer, vou não sei o quê, vou comprar roupa. e eu falo, é, mas, gente, no livro de Ruanda, eu coloco, vamos levar um milhão de turistas para Ruanda. Agora, nós temos cento e tanto, um milhão é um por cento. E, falando em turismo, Angola, e como já visitou outras províncias, tem um grande potencial turístico. Muito. Potencial turístico de Angola é inimaginável, é incalculável. Uma das áreas que eu fui, que eu gosto demais, é o Namíbe, o encontro do deserto com o mar aqui, né? Até fiz vídeos, tudo está no canal. É impressionante. Agora, você fica imaginando, o cara consegue sair do mar e cai no deserto e vai morrer de qualquer jeito, né? Mas não tem nada ali, a estrutura é muito boa, tem bons hotéis, a área de, assim, a costa espetacular. Meu Deus do céu, a comida é espetacular. Então, o que que falta? É divulgação, é criar estrutura, é fechar com as agências, os pacotes. Eu, quando vejo, eu até choro, já cheguei a chorar mesmo, o brasileiro entra aqui, ele não entra no país, ele nem dá o visto, ele passa numa sala, não sei se ainda é assim, mas é, ele passa e pega a continuação da TAG para ir na África do Sul, em Cape Town, meu Deus, vê o quê? A prisão do Mandela? Meu Deus do céu, um país com tanta prisão, vai ver a prisão do Mandela? Mas o que que leva a isso? É o marketing, é o investimento, é o que a Ruanda está fazendo, é a visão. Porque a indústria do turismo, é automática, inclusive no livro, eu dou um toque aqui para a Ruanda, porque a Ruanda está pensando muito no cara com muito dinheiro. Quando, na verdade, se você cria acampamentos, se você consegue trazer, não tem tanto dinheiro, mas o que mais vai gastar? E outro, ele vai vir falando, eu estive lá com os gorila, e vi não sei o quê, e pá, 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 pá. Hoje, você quer conhecer a África? Muitos ainda estão indo para a Bahia, que fica no Brasil. Por quê? Por causa do marketing.